5 vantagens de comprar seu kit casa montado aqui na Madeireira Silveira Número 1, não há risco de faltar material, afinal de contas você está comprando um kit casa montado e assim será, entregaremos a você o kit casa montado Número 2, não há risco de você ter algum estresse com o pedreiro, afinal de contas a montagem do kit casa é responsabilidade da empresa sendo assim, sua única preocupação seria em esperar para ter seu kit casa montado Número 3, garantia da qualidade e da execução do kit casa aqui na Madeireira você vai comprar, a gente vai lhe mostrar qual é o padrão de qualidade tudo direitinho aqui a gente mostra e não tem problema porque não vai faltar material e porque você não tem um problema com o pedreiro então é aquilo que está no contrato, é aquilo que está no manual de montagem e pronto, simples assim Número 4, garantia do recebimento dentro do prazo determinado através de contrato, tudo será especificado na hora da compra e a gente vai cumprir o prazo que foi determinado, prazo máximo de 60 dias sendo que um kit casa leva em torno de 14 dias para ficar pronto Número 5, garantia de melhor preço aqui da Grande Florianópolis o kit casa em si a gente já é líder de vendas, o nosso preço de kit casa é imbatível e ainda mais com o que a gente entrega, o nosso kit casa é um dos mais completos e com a montagem continua também, mesmo montado, sendo o melhor preço da Grande Florianópolis Visto isso pessoal, está esperando o que para garantir o melhor preço de kit casa montado ou desmontado da Grande Florianópolis? Lembrando que entregamos em toda Santa Catarina, em toda a região sul e podemos também receber pedidos aqui de pessoas que são de fora dessa região através de transportadora lembrando que a gente não tem o contato da transportadora mas se você tiver, é só deixar tudo alinhado com a gente que a gente também faz aqui acontecer e dá tudo certo Novidade, novidade quente, kit casa montado com o melhor preço é aqui na Madeireira Silveira garantia de qualidade, garantia de execução garantia que vai dar tudo certo e que não vai ter problema com pedreira afinal de contas isso passa a ser nossa responsabilidade então não há o que esperar, kit casa é na Madeireira Silveira Uma das reclamações que a gente mais ouve aqui na Madeireira Silveira é realmente a dificuldade em achar um pedreiro de confiança alguém que vai começar e terminar a sua obra no caso a montagem do kit casa e agora com essa novidade aqui na Madeireira Silveira esses problemas acabaram, afinal de contas a gente está vendendo kit casa que também, por opção do cliente, pode ser montado e com mão de obra própria da Madeireira Silveira então a responsabilidade passa a ser nossa e como eu falei anteriormente, a única preocupação do cliente é esperar para que fique pronta logo e que seja feliz nessa casa nova Música 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 Tchau, tchau